Música O Dreamcast, o último console da SEGA, nos trouxe excelentes títulos e ideia móvel. Muito a frente ao seu tempo, como controle de uso de sensores de movimento, webcam, rede online, mas além de inovações, o console também recebeu ótimos games de corrida e eu preparei essa lista de com 6 melhores títulos marcantes do console, segundo a minha opinião é claro. Antes de vocês falarem qualquer coisa, gente, não faltou jogo nenhum. O Dreamcast tem muitos títulos bons de jogos de corrida, mas na minha opinião não chego nem perto desses 6 que vou falar agora, neste top. Em sexto lugar está o Ferrari F355 Challenge, lançado em 2000. A desenvolvedora pela M2 e dirigido pelo Yuzuki é lançado originalmente para o arcade, mas a conversão para o Dreamcast ficou praticamente perfeita e idêntica ao arcade. O jogo foi considerado uma simulação mais realista até aquele momento. O jogo apresentava gráficos fenomenais, uma trilha sonora com muito hard-rock e heavy metal, ou seja, para quem curte, um prato cheio. Imagine dirigir uma Ferrari ao mesmo tempo e escutar um som. Não tem preço. O jogo apenas peca pela falta de variedade. Só tinha um carro para selecionar, a própria F355. Em contrapartida, o jogo ofereceu uma profundidade de jogabilidade que poucos jogos de hoje oferecem. Chegar em primeiro nunca foi tão difícil. Poucos jogadores terão habilidade e conhecimento de direção para almejar o sonhado primeiro lugar. Nosso quinto lugar é o SEGA GT de 2000. SEGA GT foi uma resposta da SEGA para o Gran Turismo da Sony, e com certeza ele foi um ótimo jogo para o Dreamcast. Ele é um simulador de corrida, e se você é daqueles que curte corridas sem limites, fazendo curvas em alta velocidade, então este não é o seu jogo. Aqui, você realmente tem que frear para fazer curvas, e a sensação de velocidade não será como em Need for Speed, por exemplo. O jogo respeita as leis da física, algo que será um desafio a mais, além de seus oponentes. Você conta com os seguintes modos de jogo, que é o Championship, o Single Race, o Time Attack e o Dual Race. Assim como em Gran Turismo, em SEGA GT, você terá que tirar as licenças para poder correr com os carros mais fortes. Carros que são divididos por classe, classe B, classe A, que são os carros um pouco melhores que na classe B, e o classe SA. Estas sim, estarão com carros mais combiçados, e em SEGA GT, as principais montadoras estarão presentes em seus diversos modelos de carro, que são 130 carros em 22 pistas disponíveis. Em nosso quarto lugar, está o Tokyo Stream Racer 2, de 2000. O Tokyo Stream Racer 2, produzido pela gank para o Dreamcast, transporta o jogador para as acirradas disputas nas ruas de Tóquio, aonde, logo de cara, o que realmente impressiona na produção do jogo é a excelente estrutura gráfica do jogo. O que cai entre nós, é de tirar o chapéu. O game coloca o jogador pilotando máquinas super envenenadas, em disputas emocionantes e rachas nas ruas de Tóquio. Em todas as opções disponibilizadas no jogo, o lance é pisar fundo no acelerador, e segurar a máquina no braço para chegar na frente dos adversários. Com um detalhe, e nem todos os veículos da pista fazem parte do racha. Então, por isso, entrar nessa disputa, você tem que mostrar muita habilidade no volante e desviando dos carros nós mais, e, obviamente, estão em baixa velocidade. O principal, você tem que impedir qualquer custo que seu adversário o lia ultrapasse. O legal é que aqui, para se manter na frente, vale tudo, até mesmo dirigir igual um responsável cometendo barbaridades na pista. Em terceiro lugar, está o Daytona USA 2001, de dezembro de 2000. O Dreamcast é um console com bastante jogos de corrida, mas nem todos são excelentes. Podemos dizer que a grande parte é mediana, mas existem alguns jogos que podemos dizer que são top. Jogos que te dão uma ótima sensação de velocidade e controles sólidos. E Daytona USA 2001 é um destes top que o Dreamcast tem e que enche os olhos dos fãs da SEGA. Um título que veio dos arcades para o Dreamcast e que fez e faz bonito. Se falarmos dos gráficos, ele ficou muito bom, fazendo inveja até mesmo à versão arcade. O visual, diferente das versões anteriores, e seu frame rate roda acima de 60 grados, dando a suavidade ao jogo. Os carros são bem construídos e possuem reflexo da pintura, tudo muito bonito. E o som também está muito bom com músicas da versão original, também, e as novas versões, com efeitos de derrapagem, que está muito bom também. Em segundo lugar, temos o Test Drive Le Mans, lançado em 2000. Conhecido por aqui como Le Mans 24 Horas, esse foi um dos jogos de corrida que mais joguei no Dreamcast, e também um dos jogos mais preferidos da minha pessoa. O jogo tem gráficos limpos e bonitos. Ao jogar, você percebe que detalhes e a riqueza gráfica que o game possui. Os produtores do jogo falaram que usaram mais de 5 milhões de polígonos, com todos os efeitos ligados. É inacreditável. Os efeitos do jogo são mais notáveis. São os efeitos de luz, como o da sombra, como o vácuo do carro, do sol, da noite e da chuva. Outros pontos legais do jogo é sua física amigável, pois você pode personalizar a dificuldade, chegando ao ponto de o computador até frear por você. O jogo também podia jogar com 4 jogadores simultâneos, sem nenhuma perda de frame e sem nenhuma perda gráfica. Um absurdo. O único ponto negativo seria o pouco de quantidade de carros que tem no jogo disponíveis. Mesmo contando com os destraváveis, e com certeza é um dos jogos do Dreamcast que mais se aproximou do limite gráfico do console. Em primeiro lugar está o Metropolis Street Race, lançado em 2000. Desenvolvido pela Bizarre Creation e publicado pela SEGA, foi um jogo de corrida top para o Dreamcast. O jogo apresentava um sistema único de cutas, que nada mais era uma moeda do jogo, O jogo que servia como de bonificação e penalidade na maneira de direção do jogador, durante as corridas. Esse sistema se baseava no estilo e habilidade do piloto. As corridas em Metropolis Street Race eram em pistas reais baseadas em 3 cidades, Londres, Tóquio e São Francisco. São no total 262 pistas. Outro ponto notável de Metropolis Street Race é que foi um primeiro jogo até uma estação de rádio virtual, Logo depois copiado e popularizada por GTA. Outra curiosidade é que a maior parte dos polígonos disponíveis foram dedicados aos cenários do jogo. Segundo a revista GameForce da época, foram mais de um milhão de polígonos somente para retratar o realismo dos cenários do jogo. Outra curiosidade é que muitos dos conceitos aplicados em Metropolis Street Race, foi aplicado em Project Cotton Race, jogo exclusivo da família Xbox. Se quiserem conferir melhor, esse jogo eu fiz uma análise deles aqui no canal. Bom, vou indo nessa, não deixem de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, para que possamos chegar aos 7 mil inscritos até o final do ano. Bom, vou indo nessa, valeu, falou, fiquem com Deus, até a próxima, ui! Música Música